Olá, nós estamos aqui conversando sobre o seu sucesso e o que os 10 mandamentos tem a ver com isso. Nós vamos falar hoje sobre o pecado da cobiça, o décimo mandamento que diz o seguinte, não cobiça a casa de outro homem, nem a sua mulher, nem os seus escravos, seu gado, seus jumentos ou qualquer coisa dessa outra pessoa. E você? Você tem cobiçado o emprego do outro, o carro do outro? Você tem cobiçado, de repente, o cabelo bonito da outra ou a empregada da outra? O que você tem olhado quando você vê o sucesso do seu irmão ou até de alguém que não é da sua igreja? Como é que você reage ao sucesso dos outros? O que eu quero dizer para você é que tem pessoas que ficam olhando o que os outros têm e não ficam trabalhando naquilo que podem ter. Tem pessoas que ficam invejando, desejando mal, reclamando de Deus porque o outro tem isso ou aquilo e acabam desperdiçando uma energia que seria muito mais bem empregada se fosse utilizada para estudo ou para trabalho. Então, ao invés de você olhar o outro e falar, poxa Deus, por que essa pessoa tem isso? Quando você olhar alguém com alguma coisa, você, por favor, diga o seguinte, Senhor, continua abençoando essa pessoa e me abençoa também para que eu possa construir a minha história. Se alguém deixa de invejar, abençoa tudo que o outro tem, fica feliz pelo sucesso do outro e vai cuidar da sua vida e é o que Deus está dizendo para você. Meu filho, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua carreira e da empresa. É isso que os 10 mandamentos ensinam e se você fizer isso, você vai ser diferente e se você for diferente, vai ser mais fácil você ser um sucesso e Deus quer que você seja um sucesso em todas as áreas da sua vida. Legenda Adriana Zanotto